Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal e mais uma vez os todos poderosos chefões com mais poder, né? Nova regra, amplia poder de polícia de juízes eleitorais. Qual é a necessidade disso? Nenhuma, desde que existem as tais maquininhas, né? Mas por que eles querem ter esse poder? É estranho, né? Deixa aí o seu comentário, a opinião de vocês, o que vocês acham que eles querem com todo esse poder nas mãos. Será? O que é? Não estou entendendo, né? Amassa o dedão no like. Se ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal. Já somos mais de 200 mil inscritos e eu agradeço aí a todo mundo que ajudou a gente a chegar até aqui. Não esqueça de comentar de qual lugar você está nos assistindo. A partir da próxima sexta-feira estarão liberadas as propagandas para as eleições municipais deste ano. O Tribunal Superior Eleitoral criou uma nova regra para ampliar o poder de polícia dos juízes eleitorais da primeira instância. De acordo com a norma, os magistrados poderão remover conteúdo da internet em caso de propaganda eleitoral com desinformação sobre urnas eletrônicas, processo eleitoral e justiça eleitoral, mesmo que não tenham sido acionados judicialmente. Nesses casos, os juízes eleitorais deverão acompanhar as decisões colegiadas do TSE, que estarão num repositório institucional no site da Corte Eleitoral. No entanto, às vésperas do início da campanha eleitoral, ainda não se sabe a amplitude da regra aprovada em fevereiro e nem há consenso sobre qual deverá ser o procedimento quando houver um fato inédito em que não haja decisão prévia do TSE. O ministro Alexandre de Moraes acusou um repórter da Folha de São Paulo de fake news por publicar uma notícia com o seguinte título Em nota, o STF informa que Moraes afirma que são mentirosas as alegações na matéria a respeito dos candidatos a prefeito de São Paulo e lamenta que o jornalista tenha publicado informações falsas sem ao menos consultá-lo Fecho aspas, Ana, para essa nota do Supremo em relação a essa notícia que saiu na Folha. E aí, aquela pergunta que a gente sempre faz aqui Vai ser incluído no inquérito das fake news, sim ou não? Pergunta retórica, né, Paula? É claro que não É claro que não Agora, é impressionante como eles são tão preocupados com o que os jornais falam sobre eles Lembram que eles queriam gastar, se eu não me engano, 340 mil reais alguma coisa nesse sentido para aquele gabinete ou força-tarefa, digamos assim que varreria, faria uma varredura nas redes sociais para saber o que as pessoas estão falando Eles são muito preocupados com o que as pessoas falam deixam de falar, com o que as pessoas pensam no aeroporto, se xinga, se fala que é isso, é aquilo Sendo que a única preocupação que eles precisariam ter era exatamente o que o ministro Nelson Jobim mencionou Ser uma corte constitucionalista Recebe ali a petição, a reclamação Quando provocada a corte, nunca, né, porque o tribunal age sempre sem a provocação que é necessária no nosso judiciário E fica com essa preocupação em outras coisas e não faz aquilo que tem que ser feito Abrir, né, foram provocados Abre a constituição, vê se é constitucional ou não E diz, é constitucional, não, não é constitucional Ou como muito bem lembrou o Augusto, que o ministro Nelson Jobim disse Olha, isso aqui não é problema nosso Volta para vocês aí Para o legislativo Ou para a segunda instância Ainda cabe recurso para a segunda instância Mas não, é uma preocupação com tudo É preocupação com o batom Batom, o que escreveram de batom na estátua É preocupação com o que os parlamentares estão dizendo Como eles estão legislando É preocupação com jornalista exilado fora do Brasil Preocupação com as redes sociais Preocupação se vai descriminalizar a maconha ou não O aborto ou não Ou seja, eles fazem de tudo, Paula De tudo Menos aquilo que eles têm que fazer agora Também de acordo com o ministro Jobim Abre a constituição, vê se é constitucional Fecha a constituição Próximo inquérito Próxima petição Próxima reclamação Então é tempo demais sobrando E nós estamos falando de uma corte que agora julga virtualmente Ou seja, eles reclamam que recebem ali centenas e milhares de inquéritos E eles de processos E eles não têm tempo, que é muita coisa O próprio Moraes disse Que é da divisão criminal ali dele, do gabinete dele Mas aí você abre as notícias e é isso Moraes acusa repórter da Folha de disseminar fake news Moraes preocupado com o vídeo de Roma Tempo demais nas mãos Está sobrando muito tempo Enquanto isso, a nossa ditadura fantasiada de democracia segue aí Em um caminho livre Daqui a pouco volta a história de querer censurar as redes de novo Quer simplificar a coisa? O Tancredo Neves, que era um sábio Dizia assim Eu não dou declaração em off, não Se eu quero que esconde, eu não dou declaração Ponto Você fica na mão do cara O que ele fez, o nosso Alexandre de Moraes Não só adivinha, mas é tão óbvio Já vivemos tanto essa situação O Alexandre falou A Folha é doida para quebrar um off E ele esqueceu de pedir porque ele acha que inspira medo Então como é que o cara vai publicar uma coisa dessa? E o cara ouviu e publicou E em detalhe Na reportagem da Folha de São Paulo Fui abrir aqui, Paulo, enquanto você falava Diz o seguinte O comentário foi feito em conversas Antes da sua participação Na 22ª semana jurídica Do Tribunal de Contas do Estado Na capital paulista Tem os detalhes E a coluna, no caso é a coluna painel A coluna mantém as informações Ou seja Mas sabe como é que você resolve essa situação? O ministro do Supremo Tribunal Federal Para de falar com os jornalistas Eles têm que falar nos autos Eles não têm que mandar o WhatsApp Principalmente para apresentadoras de emissoras de televisão Não manda, desliga o WhatsApp Vai trabalhar mais, rende mais Segundo ele próprio, inclusive Porque olha, é o seguinte Ele agora tem que tomar uma decisão Alguém aí mentiu Se não foi ele O jornal diz que mantém Exatamente Acho que o ministro faltou na aula número 1 De, como é que se chama? Media training A primeira coisa que você diz É o seguinte O jornalista não é seu amigo Detalhe, essa informação foi publicada Na última sexta-feira, dia 9 Hoje é dia 12 E não teve nenhuma retratação Então a coluna mantém Está escrito A coluna mantém Exatamente Não saiu mais nada a respeito Então Ficamos assim 18 horas Segundo informações do jornal Folha de São Paulo O diretor de política monetária do Banco Central Gabriel Galípolo E o ministro do STF Cristiano Zanin Pegaram carona em voos da Força Aérea Brasileira Solicitados pelo Ministério da Fazenda De Fernando Haddad Em maio deste ano Galípolo é apontado como favorito Do presidente Lula Para substituir o atual chefe Da instituição Roberto Campos Neto Já Zanin É o relator da ação no Supremo Que discute a constitucionalidade Da lei Da desoneração da folha de pagamento Uma das preocupações de investidores Com a possibilidade De que Galípolo seja o sucessor de Campos Neto Se refere à independência Que ele teria ou não Em relação ao governo O Senado Inclusive Dá como certa A indicação de Galípolo Para comandar o Banco Central A partir do ano de 2025 Pioto A partir do ano que vem E aí Quem pegou carona Em jatinhos da FAB Agora o diretor de política monetária Do Banco Central Que é o pretendente a assumir A cadeira De diretor do Banco Central Gabriel Galípolo E também o ministro do STF Ministro Cristiano Zanin Sabe Paula Uma coisa é o uso dos jatinhos Essa coisa ficou tão normalizada No absurdo Que é difícil até julgar O que é mais problemático Se é estar na companhia Do ministro Que obviamente é um indicado dele Foi um indicado dele para o Banco Central O que não Ele eu acho menos problemático Do que está lá O ministro do Supremo O ministro do Supremo Que não podia estar lá Não tem nada a ver Mas foi franqueado Pelo governo Lula Que ministro do Supremo Podem viajar de jatinho O Nelson Jobim Viajava no voo comercial Enfim Mas aí era o Nelson Jobim O que tem hoje É um outro Supremo A questão mais relevante É que nos últimos tempos O Galípolo tem dado declarações Assim como votos também Todos indicados pelo atual governo Tem dado votos E declarações No caso do Galípolo Especialmente Em relação A atual política Do Banco Central Extremamente criticada Pelo governo Lula O que tem passado Um sinal que sim O Banco Central Vai continuar fazendo O trabalho dele Que é justamente Perseguir a meta de inflação Bom pessoal É isso aí Foi o que eu consegui achar De notícia Para agora Mas Para amanhã De manhã Separei Está acontecendo Tomara que não seja Aquele espaco furado Que tinha ali Em 2022 É agora Vai acontecer Não vai acontecer A gente espera Que não seja apenas isso Mas está acontecendo aí Uma reviravolta Nos bastidores Para que o verde Saia De boa Está acontecendo Tem uma bomba Para soltar aí Notícia bomba Não bomba Bomba Uma notícia bomba Para soltar aí Vamos ver Vamos ver Se ele dura Esse mês Vamos ver Se ele consegue Durar esse mês Porque a tendência É dos caras Chegar Nos verdinhos Lá Verdinho Entrega o verde Para a gente Vocês Continua do mesmo jeito Que vocês estão O país segue Como a democracia E aí vamos ver Se os verdinhos Vão entregar o cara Ou não Porque até o momento Eu acho que os verdinhos Lá Estão com medo É justamente Disso Perder aí O Farmer Que eles têm Com esses caras Com o verde O verde Libera muito Papelada Na mão dos caras Por isso Os caras não Abrem mão deles Não solta Nem a pau Juvenal O cara Top de linha O restante Do soldado Lá Simplesmente Obedece As ordens E como dizia A Maria Corina Muitos deles Não tem nem O que comer Dentro de casa Porque a situação Lá É complicada É caótica Não tem nem Armamento Tá difícil Isso é a situação Dos caras Quem está No topo Da pirâmide Tá sugando Tá sugando O papel lá É comum Somente Para quem Está no topo Da pirâmide Para quem Está abaixo Só resta Lamentos E ranger De dentes Não tem nada Não tem nada E mesmo assim Os verdinhos Obedecem A ordem Dos caras Que estão Acima deles E aí O que é isso?